Oi, oi meus nenes! Estamos iniciando o primeiro vlog aqui do canal. Gente, eu fiz essa franja... Não, era jatinha, né? Só sequei o cabelo, bem bonitinha. Meu amor tá aqui com o cabelo arrumadinho, todo lindo e maravilhoso. E deixa eu mostrar pra vocês a nossa malinha. Aqui, meus nenes, nossas malas. Pouca coisa, né gente? Pouca coisa. Aqui tá alguns sapatos meus e comida. Aqui nossa cobertazinha, né? Pra gente não morrer de frio no ônibus. Essa aqui de Gê, com algumas coisas dele de usar no ônibus, né? Também roupa pra trocar. E aqui a mala dele e aqui a minha mala. Ah, e tem minha bolsa aqui desse outro lado, gente. Minha bolsa e meu capote. E meu amorzinho lindo aqui. Olha o look dele. Já estamos colocando as malas aqui. O papo está ali. E Gê aqui, hein, querido? E a bonitinha ali, putinha no cabelo, ó. Ficando bem mais linda pra levar a gente. Olá, você tá meia roupa? Chegamos, gente. Aqui é o ponto de apoio. Já estamos aqui, meus nenes. Não sei se vocês estão me escutando direito. Coloquei o fone pra ficar bem melhor o áudio. Estamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Só esperando o nosso busão. Passagem na mão. E vamos lá. Olha, gente, o ponto de apoio aqui. Tem o guichê. Olha o coisa linda ali. Que vem de passagem. E ele é diferente, né, do... Da rodoviária. Porque aqui vende um monte de coisinhas, lembrancinhas. E tem banheiro, tem lanchonete ali. Finalmente, nosso ônibus chegou. Uhul! Que paz. Vamos embarcar agora. Olha só, meus nenes. O horário de embarque era 9 horas. Olha só a hora que ele chegou. Uma hora e 30 minutos, né, amor? Que a gente tem aqui. Mas é isso. Daqui a pouco ele vai chegar. Foi pra limpeza. A gente já vai colocar as malas dentro e... Partiu São Paulo. Olha, gente. Ela pediu pra mostrar o look dela. Um vestidinho básico. Nosso ônibus foi pra limpeza. Já já volta. E aí a gente vai embarcar finalmente. Tô toda empolgada, espia. Vamos lá, meu povo. Meu Deus, quanta coisa. Meu Deus, eu mostrando o meu RG pra vocês em primeira mão aí, gente. No canal. Adeus, malinhas. Ó, se despedindo aqui da sogrinha. Claro. Ai, que bonitinhos. Meu Deus, eu sou uma péssima filmmaker. Gente, tchau, mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, papis. Vai, mãe. Vamos? Bora. Vamos lá. Tchau, meus amores. Bora, amor. Tchau. Oi. Estamos em liga com o modelo. Olha aqui. Ele tá arrumando aqui. Meu Deus, eu filmo péssima noite. Parece. Infelizmente, é a primeira vez, né? Parece. Ele esqueceu a ring light no carro. E só agora que a gente entrou no ônibus, ele lembrou. Quer dizer, o cabo, né? O... Como é o nome? O tripé, tripé. Ai, tô com fome, irmão. E ele é pra comer daqui. Finalmente, meus nenes. Estamos aqui juntinhos no Buzú. Prontinhos para sair, né? Não saiu ainda. Não é que hora é essa, amor? 10h30. Marcado para 9h. Estamos aqui, 10h30. Finalmente, dentro do ônibus, sentado. E agora eu vou bem plena comer, né? E... Vou colocar a minha meia já, por conta, né? Do frio que já tá aqui dentro. Por causa do ar-condicionado. Já abrimos, né? A vasilha do bolo. E ele já fez. Ficou tão fofinho, gente. Chega, rachou. Olha pra isso. A gente fez uma cobertura de chocolate. Quer dizer, Gideon fez. E colocou aqui um recheiozinho. Bem gostoso. Meu masterchef, né, Moubi? Mouzi. Vamos comer agora, né, gente? Gente, é filho de Deus. Olha pra isso. Gente, primeira parada aqui em Milagres. Tá meio escuro aqui, porque a luz aqui é bem fraquinha, gente. Nossa, que domina já. Se empacotando tudo. O pariu aqui pra fazer xixi, porque eu tava apertadíssima. Bom dia. Gente, acabamos de ter a notícia de que vamos ter que trocar de ônibus. Que chato. Olha, gente. Saímos desse ônibus. E vamos pra esse ônibus. Olha aqui em Vitória da Conquista já amanheceu o dia, né? Tava tão escuro e agora já está clareando. E aí, Mou, o que você está achando dessa troca? Uma droga. Oi, fala alto. Uma droga. Também, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Gente, aproveitei e vim no banheiro rápido. E vamos lá, né? Porque eu tô apertada e o ônibus já não vai sair. A próxima parada será daqui a aproximadamente 3 horas e 20 de viagem. O uso da máscara é obrigatório no transcorrer da viagem. Boa viagem a todos. Vamos com Deus. Qualquer coisa, eu tô à disposição. Mais uma parada, meus nenes. E já estamos em Minas Gerais, na cidade de Itaúbem. Gente, eu já fui no banheiro e eu vou lá me arrumar, lavar o rosto, clavar os dentes. Ficar bonitinha, né? Banheiro bonitinho aqui. Banheiro bonitinho aqui. Enquanto o motorista não vem, nós ficamos aqui, né? Ai, aqui tá uma fresquinha, tão gostosa, gente. Eu tirei até o capote e tá o sol. Bem gostosinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Pra passar o tempo no ônibus, a gente trouxe esse livro de colorir, cheio de imagens pra pintagem. Uns eu já fiz, outras eu não fiz, ó. Agora vamos, né, amor? Pintar juntos. Oi, oi, meus nenes. Gente, chegamos em Teófilo Otoni. Ó o cabelo dele. Teófilo Otoni, gente, essa cidade é a cidade que minha amiga mora e ela tá aqui, mas eu nem posso ver ela. Tô indo aqui carregar o celular que está descarregadíssimo. O outro tá aqui conservando o cabelo. E é isso, a gente já almoçou. A gente trouxe uma farofinha bem top. E agora eu vou carregar o celular aqui. E agora eu vou carregar o celular aqui. Meus nenes, estamos agora saindo de Governador Aladar. E, gente, vou ser sincera com vocês, a viagem tá cansativa. Não vejo a hora de chegar. A gente ainda vai chegar amanhã de manhã. Olha a hora que tá aqui agora. Mais uma parada pra conta, gente. Estamos aqui em João Malenveide. O dia já se picou na frente. E eu já tô sentindo frio, viu? O frio já tá chegando fortemente aqui. Ai, ai. Imagina quando chegar lá em São Paulo. O cabelinho tá top. Vou aqui no banheiro. Eu estou apertada. E vou voltar pro ônibus pra comer. Eu sou dessas. O ônibus está saindo agora, gente. De João Malenveide. Ai, minha voz grudou aqui, amor. Meu cabelo. A viagem tá sendo muito chata. Não suportável. Vejo a hora de chegar. Bom dia, meus nenes. Gente, 6h41 da manhã. Eu tô morrendo de frio real. Meus pés não esquentaram em nenhum momento dentro do ônibus. Deixa eu mostrar pra vocês a vista aqui dessa parada. Olha só isso, gente. Olha a neblina ali. Bem plena. Gente, tá muito frio. Vocês estão vendo? Tô me achando. Um lugar frio desse saindo com massa na boca. Gente, eu vou no banheiro porque eu tô apertadíssima sempre nas paradas, né? Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Pronto, meus nenes. É isso. Xixi finalizado. Com sucesso, eu vou voltar pro ônibus que eu tô... Gente, ela nem saiu. Tá lá dentro. Gente do céu, eu tô chocada. Tô saindo com massa da minha boca. Dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Alto. Meu Deus do céu. Meus nenes. E é isso, gente. O motorista disse que em duas horas a gente chega em São Paulo. Então, tô animado pra chegar logo. Ficar dentro de casa no quentinho, né? E você, mãe? Que sono. Eu não tô nem aí pra sono. Eu tô me importando. É com frio, meu Deus. Oi, oi, meus nenes. São oito e meia da manhã. E já estamos em Guarulhos. Pertinho. Falta mais perto do que nunca. Dezoito graus. Melhor do que dez, doze. Aquele momento, né? Que a gente vai colocar o tênis. Porque eu tô com esse sapatinho aqui, gente. E com certeza eu vou morrer de frio nos pés. E ele que vai colocar o tênis pra mim, né, meu amor? Deixa eu explicar aqui minha perna. É folgada, né? Talvez mesmo. Gente, agora eu tô esperando o Jadiel ir buscar a nossa mala. E só aguardando aqui pra gente ir pra Arujá. Let's go, Arujá. Último banheiro, Tchek, gente. Ave Maria, que água fria, gelada, empedrada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bem melhor de secar. Não presta. Meu nome, isso é aqui que eu conheci o Jadiel. Quando ele desceu a escada rolante, eu tava aqui embaixo. E ai, a gente deu o primeiro abraço. A gente se viu pela primeira vez. Muita emoção, meu Deus. E vamos lá. Meus nenes, olha esse sol que tá aqui. Finalmente chegamos, gente. Já estou aqui com meu cunho, meu sogro, meu outro cunhado. Jadiel já tá aqui. Tem o cachorrinho aqui também. Acabei de conhecer que ele é novo na família. E é isso, chegamos. Graças a Deus. Vamos finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, gente. Porque foi bem difícil, né? Ficou um pouco grande, mas tudo bem. Espero que vocês tenham assistido cada etapa dessa longa jornada de vir pra São Paulo de ônibus. Que é terrível, mas a gente conseguiu, né, não, amor? Exatamente. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Deixa seu like. Te lavou? Se inscreve no canal se você não é inscrito. O que mais? E é isso. Comenta. Ativa o sininho. É. E agora eu vou descansar. Eu também. Beijo. 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 Beijo.